Quando Abraão escuta a voz do Senhor, quando Deus pede que Abraão sacrificasse o filho da promessa, Abraão ia, mas Deus que conhece, Deus que sabe das nossas necessidades, assim como nós ouvimos na primeira leitura, Deus queria simplesmente colocar Abraão à prova para ver como que Abraão estava colocando a sua fé no Senhor, sim também muitas vezes neste mundo que nós vivemos, nós passamos por algumas provas, por algumas tentações para ver até que ponto que eu e você estamos colocando a nossa confiança naquele que é o Senhor da nossa vida, porque confiar em Deus, nas facilidades da vida, confiar em Deus nas alegrias, nos momentos felizes, nos momentos fáceis da nossa vida é fácil, mas confiar em Deus nos momentos difíceis, nos momentos onde as contas estão chegando e nós não temos como pagar é difícil, confiar em Deus diante de uma crise é difícil, mas o convite que o Senhor faz hoje é para que nós possamos escutá-lo e colocar a tua palavra em prática na nossa vida, porque nós escutamos também neste domingo o evangelho da transfiguração, quando Jesus pega consigo alguns dos seus discípulos, quando Jesus pega consigo alguns dos seus discípulos e sobe com eles também ao monte, subir ao monte é estar próximo de Deus, subir ao monte é estar próximo de Deus para escutar o que o Senhor fala com cada um de nós, e ali diante dos apóstolos Jesus se transfigura para dar um prelúdio do que os aguardava na ressurreição, porque esse evangelho se nós ouvimos o que fala antes desse evangelho nas sagradas escrituras, mostra para nós que Jesus tinha anunciado aos seus discípulos que o filho do homem deveria sofrer, o filho do homem ia ser rejeitado, o filho do homem ia ser condenado, o filho do homem ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, isso causou algumas dúvidas no coração no coração dos discípulos, que embora caminhando com Jesus, embora ele já estava com Jesus há três anos, mas eles ainda quando Jesus disse que o filho do homem iria sofrer, eles começaram a trazer algumas dúvidas em seu coração, porque eles deixaram tudo para seguir o Cristo, eles deixaram a pescaria, deixaram os seus campos de trabalho para seguir o Cristo, e agora o Cristo vem com essa palavra que o filho do homem vai sofrer, vai ser rejeitado e vai morrer, para eles foi difícil naquele momento que eles estavam vivendo, por isso que Jesus sobe com três dos seus discípulos para dar para eles um pronúncio do que os aguardaria na ressurreição no último dia, isto mostra para nós também queridos irmãos e irmãs, que vale a pena, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações que nós vivemos neste mundo, vale a pena escutar a palavra do Senhor e colocá-la em prática na nossa vida além diante, aquele monte onde os discípulos vêem Jesus se transfigurando, eles vêem a graça e a paz que estava reinando nos seus corações, eles queriam permanecer ali em cima do monte tanto é aqui em outro evangelho, no evangelho de São Lucas, diz que Pedro diz para Jesus Senhor, é bom estarmos aqui vamos fazer três tendas, uma para Elias, outra para Moisés para que nós possamos permanecer aqui em cima do monte mas Jesus diz que é preciso descer do monte é preciso que nós escutamos a palavra do Senhor e uma vez que nós escutamos a palavra do Senhor buscá-la colocar em prática na nossa vida por isso hoje o convite que nós devemos fazer a nós mesmo hoje a pergunta que nós devemos trazer em nosso coração é quais são as palavras que eu tenho escutado o que eu tenho mandado para o nosso coração porque a palavra de Deus fala para nós também que a boca fala daquilo que o coração está cheio mas nós também agimos conforme aquilo que nós vamos mandando para o nosso coração hoje a pergunta que nós devemos levar para o nosso coração e meditar ao longo desta semana é sobre o que eu tenho mandado para o meu coração é sobre o nosso coração e 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 sobre o nosso coração Obrigado.